e aí 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 a mandar um abraço lá para o Fabiano Soares da aviação presidente Fabiano do Américo aí mas o Fabiano foi 22 anos lá de empresa aviação presidente ele foi demitido força aí Fabiano com currículo desse aí 22 anos de experiência na empresa só rapidinho vai arrumar emprego de novo esquenta não essa crise por causa dessa pandemia ele vai passar e vai vai dar um sossego aí por pouco saímos aí do posto aí que tá vira lá em Nova União lá na cidade a gasolina tá seis e vinte e cinco né 3 horas 6 e vinte e cinco a gasolina o negócio tá fora de controle depois de seis altas seguidas teve uma pequena redução lá na Petrobras mas isso não tá sendo sentido ainda na no consumidor final não para o consumidor final isso não teve que é de quase quase nenhuma a feia coisa é que o pessoal do posto tá com nem nem preço mais acho que estou com vergonha e pessoas que A crise está brava, o dinheiro está saindo da praça, não está voltando mais, o pessoal está sendo emitido, empresas estão quebrando, não sei se a Gardena quebrou antes ou depois da crise aí, foi vendida, sei lá o que aconteceu, Itapemirim por exemplo, Itapemirim e outra Complicou para as empresas de ônibus, as bastardas são caras, os aplicativos aí fazem o preço mais barato, aí é uma corrência complicada, é igual o Uber para a taxista, está o VBuzzer por exemplo, o aplicativo para as viações de ônibus, o VBuzzer é o aplicativo, é o rosa, aquilo fecha a viagem e vai embora, o preço mais ou menos, pela quantidade de passageiros que tiver ali, entendeu, aí costuma a passagem ficar bem mais em conta, o Uber também é assim, eu acho, se você botar 5 pessoas lá, você divide o número de pessoas, é por corrida, não é por quantidade de passageiros, não pode ultrapassar o limite do carro, né, é isso aí gente, jogar para a esquerda cá, vai levar um rodotrem, ultrapassando outro rodotrem, ele não está conseguindo ultrapassar o outro, segurou ali para jogar para a faixa da direita, gostei um vídeo ontem do carreteiro com as máquinas em cima, tentando cortar o rodotrem, não consegui, não conseguia, custou, eu consegui no final, vou liberar a esquerda aqui também, vou liberar a esquerda aqui também, você viu o último que eu posso ter, não consegui não, rodotrem, rodotrem não, tinha uma carreta, prancha, carretona, daquelas largas, 3, 3, pouquinho, 3 metros, igual aquela que lá vai ali com 12, olha, a mesma coisa daquela que lá vai ali na frente, entendeu, com duas máquinas, igual aquela ali, só que lá ia na pressão, lá ia rápido, e tentando cortar o rodotrem, moço, e foi até acabar a faixa só que ele insistia, e não conseguia cortar, e não conseguiu, não, igual essa que lá vai no cartão, 3 metros de largura, tava lá do outro lado dos carretos, lá ia na pressão, aí tentou cortar, e não conseguiu não, o rodotrem tinha mais velocidade, o cara encheu a bomba no caminhão, encheu o acelerador, mas não deu não certo, aí fui, acabou a faixa adicional, sabe, a terceira faixa, e foi lá na BR-116, aí nessa aí, ele foi jogando carreta pra acostamento do outro lado, sabe, as carreta que vinham no sentido contrário, só jogando pra acostamento, um perigo, né, velho, e pra mim foi erro dos dois, sabe, porque um podia aliviar pro outro, sabe, qualquer um ali que aliviasse, deixasse o outro seguinte, de boa, não, que os dois estavam na mesma velocidade, entendeu, não tinha como um passar o outro, aí o de cada direito não aliviava o da prancha que era capaz de cortar, nem o da prancha aliviava e segurava atrás dele, e os dois da mesma velocidade, e foi aquela bagunça, aí chegou uma hora que o prancha foi jogando, jogando o rodotrem baú pra acostamento, foi jogando, foi jogando, foi jogando, foi jogando, a da linha Azar, a da linha Azar, é banana pra exportação, tá ligado? Diz o Felipe que é mil caixas pra exportação que eles mandam, aquela escadinha vermelha só vai pro Porto. Santos? Não sei se é o Porto de Santos, provavelmente que o Felipe que vai pra Manaus, por exemplo, não, que não, que ele vende, ele vendeu todas as vezes pra Manaus, olha o trajeto que faz, que loucura, em vez de subir por dentro do país, não, desce pra Santos, de contêiner, pra Santos, de Santos pega o navio, contorna a costa brasileira e entra pelo rio Amazonas até Manaus. A logística é totalmente diferente, você entendeu? Aqui, Minas Gerais tá aqui, no meio, na região central aqui, no sudeste, ao invés de pegar caminhão e carreta, porque eu fui de carreta, ao invés de pegar carreta e gastando não sei quantos dias pra ir pela, com essas BR ruins aí, aquela 153 lá, sei lá, aquelas, com a BR que tem só terra lá, chegar lá em Manaus, pegar balsa lá em Manaus, o cara ao invés de fazer isso tudo, ele pegou, pega a carretinha com contêiner e desce pra Santos. De Santos pega o navio, circula o Brasil, e entra pelo rio Amazonas. Legal, hein? Vai até a capital do Amazonas, mas é um show de bola, hein? Duas vezes que o cara buscou lá, duas vezes, assim. Pegou um contêiner de fileto. Pessoal tá vindo pintando as canaletas de branco aí, a Strata Engenharia também tá indo, arrumando alguns peixes aí, entendeu? O pessoal tá vindo pintando as canaletas de branco aí, a Strata Engenharia também tá indo, arrumando algumas canaletas aí, então, ou que não foram feitas, ou que não tem problema, não sei. O pessoal da Strata Engenharia tá mexendo, hein? É. Você ia falar Pesky Bike ou o que é? Pesky Bike só usei ali. Ah, Pesky Bike. Pesky leve, né? Porque esse cara vai roubar os peixes do velho e coitado. Será que é Pesky Bike mesmo? Não, lá de cima, lá é a associação. Ah, associação? Ah, mas eles montaram a associação do pescador aí. Pescador, é o pescador, hein? É, pescador, pescador ali. Mas ali é Nova União Jato, tá ligado, hein? É, ó. Mas diz que não tá dando dinheiro as tilapas, nem nada. Lá é nem pra fora, mas não. Vem pra fora também, ah, não sei. Vem pra fora também, ah, não sei. Vem uns peixinhos, esse é bom. É, 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 eu sou eu. Cê viu o Baby Shark lá do, do cabelo? Comprar a rifa, né? Ó, comprei. O meu número é 3023 Olha, que malado, hein? Ah, box com o anjo De 450, vamos Tá correndo o que aí? Arroba em Chaca É o... O 3620 branco dele E aí, mas na internet foi demais, moço Eu fui um dos caras assim que no mesmo dia Mandei pra Belinha lá Mas a Belinha é a mulher deles, né? Mandei no WhatsApp dela lá Pra comprar Aí mandei o comprovante que eu tinha pago Ela levou uma semana pra me responder, moço Meu cabelo falou no feed lá Que tava levando de 4 a 5 dias pra entregar as Riff Ela levou uma semana pra me responder Aí me mandou o meu nome Na Riffa escrito lá E o telefone Imagina, 30 30... Ah, sei lá 30 alguma coisa que é meu nome Já dá 300 pau, velho R$1.000 R$1.000, cara É R$100 cada um, moço É R$100 cada um, moço R$100 cada um, moço R$100 cada um, moço Eu achei que ia vender pra pouca gente Ah, R$3.026, eu acho que é meu número E eu falo dos caras, mas se você vender... Vamos supor que vende R$10.000, a R$100 quanto? Dá R$1.000, moço Dá R$1.000, moço Aí a Riffa é pra caralho, moço Mas o cara merece, eu quero ter muitos seguidores, moço E quem ganhar vai ganhar um caminhão por R$100, moço Bom demais, né? Se ele vender ali... Se ele vender ali... É a conta ali Se ele vender 5.000 Riffa, eu dou R$500, moço Passar em conta? Do... 5.000? 5.000 Riffa 5.000 Riffa Meu pai, que a vez que tentou fazer a Riffa da Savela, não vendeu com nada Devolveu dinheiro pra todo mundo O caminhão vale uns R$750.000, o caminhão vale Mas se não fosse para dormir, vendia Será? Acho que não Se era para dormir, que ia arrotar Mas o cabelo vende só porque ele tem 600.000 seguidores Sobre aí Tem muitos seguidores, entendeu? Aí vende pra caralho É igual aqueles caras da Hórnia, aqueles caras vendem Pra caralho Vende só por quantos seguidores Ah, na verdade ele não vende não, né? Ele só pede pra comentar É Aí tá Sorteio outro Vem lá e sorteio, né Riffa? Não é mesmo Não imaginou? Daqui uns dias aí o cara fala assim, ó Número 3026 ganhou Nossa O menino pega Riffa Vem lá e saltando os panos 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 Vem lá e no Riffa 5 buscar o cabelo Também um cabelinho Vem lá e maravilhoso Vem lá Vem lá e ire edral Vem lá e z�www Com o áudio agora, pra santear Um abraço, até a próxima moção Tchau, tchau.